Oi pessoal, vamos continuar o estudo dos nossos artigos mostrando uma pequena diferença que existe no ã, naquele artigo indefinido, um ou uma. Ele tem uma pequena variação de acordo com a palavra que segue ele, então preciso mostrar a vocês para vocês não cometer esse erro bem básico. Repetindo, artigos indefinidos ã, eles podem variar de formato de acordo com a palavra que vem depois e aí você vai acompanhar comigo agora como isso funciona. É o ã versus o ã. Às vezes a gente precisa falar ã e às vezes a gente precisa falar ã. Como é que isso funciona? Aqui, vamos lá. Olha só, olha o que está escrito aqui, a car. Isso aqui você já sabe, significa um carro. Mas note que o artigo indefinido foi escrito como ã, que a gente aprendeu até agora. Olha o que está escrito aqui, an orange, ou orange, que significa uma laranja. Ah, quer dizer, saquei João, quando é masculino é ã, quando é feminino é ã. Não, não é isso, não é por causa do um e do um ou não. Fique esperto. Que o artigo ã, ele pode ser an. A gente vai falar A, E, N, né? An. Então, antes, como é que ele se transforma em an? Quando as palavras começam, as palavras que vêm depois começam com o som de vogal. Veja, se palavras que vêm depois começam com o som de vogal, A, E, I, O, U, então a gente não usa ã, a gente usa N. Essa palavra orange começa com o som de O. Essa palavra orange começa com o som de vogal, O. Então, aqui antes tem que ser N. Essa palavra car começa com o som de consoante, de C, car. Então, antes dela vem o ã. Repetindo, a palavra que vem depois. Se ela começa com o som de vogal, que é o caso aqui do orange, então tem que ser AN. Se ela não começa com o som de vogal, como é o caso de car, então tem que ser ã, ok? Olha os exemplos que a gente vai trazer aqui para vocês. A house. Esse som aqui do H é o som aspirado. A house. Um som de R. How, how, how. Não é som de vogal. É o som de R. Então, por isso, se não é som de vogal, tem que colocar ã antes. A house. Certo? Uma casa. Olha agora a diferença. An hour. Hour. Essa palavra hour significa hora. Por isso que aqui está escrito uma hora. Veja que aqui é uma casa. E aqui é uma hora. Ou seja, dois artigos que traduzidos são no feminino. Mas mudou aqui. An. An hour. Porque esse som de H está mudo. Você pode ver que aqui o som é hour. Hour. Certo? É um som de A no início. Não está escrito com uma vogal. É por isso que eu gosto de mostrar isso bem. É quando começa com som de vogal. Não é quando a palavra escrita começa com a vogal. Porque H, nesse caso, não é uma vogal. Não é A, E, I, O, U. Mas tem som disso. Então, o que importa para você escolher entre an e a é você ter a palavra começar com som de vogal. Quer ver? A boy. Um menino. A boy. Olha agora. An ice cream. Um sorvete. An ice cream. O som aqui é o som do I. É um som de vogal. Olha só de novo. A cat. Um gato. A palavra cat começa com som de C. Então, o artigo tem que ser A. E aqui, finalmente, an elephant. An elephant. A palavra elefante começa com som de vogal. Então, o artigo tem que ser an em vez de a. Ninguém fala a elephant. A gente fala an elephant. Um elefante. Ok? Então, ó. Quer dizer, nós aprendemos agora que o artigo indefinido, o artigo que traduzido para o português pode ser um ou pode ser uma, ele pode ter o formato de an, quando a palavra seguinte começa com som que não é vogal, um som de consoante, um som C, P, R, T, qualquer som. Ou usa an, quando a palavra seguinte começa com som de vogal. A, E, I, O, U. Ok? Mas é o som, não é a escrita. Por isso, ó, meu segundo exemplo aqui foi an hour. Uma hora. Certo? Escreve com H, mas tem som de vogal. Beleza? A gente se vê, então, na nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço. Tá gostando do curso? Tá gostando das aulas? Repito, compartilha. Marca as pessoas. Dá a dica. Olha, pessoal, que legal para os colegas da escola, para os colegas do trabalho. Isso é um privilégio para o meu trabalho. Um abraço. Fica com Deus. Até lá.